Vamos fazer um desafio, você escolhe, você escolhe, o lance é só um, se você colocar um físico superior ao do Rafa Brandão Classic, ou seja, você se recuperar do pós-competição e construir um volume mais definido do que o que você construiu no Rafa, você ganhou a aposta. Se você não chegar no condicionamento físico superior ao do Rafa, que é a tua obrigação de comer em cinco dias, nós ganhamos a aposta. Superior ao do campeonato do Rafa. O Rafa. Tem que não lançar o Rafa. O que você sente, assim, como se fosse um choque, é o quê? Erra, tipo assim, dói constantemente. Constantemente? Sem parar. Agora, a hora que eu tô dormindo, fica uma dor. Latejante. Parece que... Dor de contratura. Tipo assim, um manguito. Fica uma... Uma agulha... Como se tivesse agulhado, assim, ó. Um manguito. E aí tá irradiando ou contratura pras minhas costas, ou contratura pro meu contral de ombro e no peito. E aí eu fico assim, ó. É como se eu tivesse travado, assim, sabe? Eu quero ficar estralando toda hora, eu quero ficar me alongando. Você quer seguir pra dar dor. Só que não solta. E aí, ob ,, ,, Amém. 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 Muito bem, muito bem. Vou deixar. Morou. No norte. Vou deixar. Olha o som. Deixa. Está absorvido. Dá um oi pro pessoal da Integral TV aí. Estou nem ouvindo. Tchau. 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 aquela dose a mais de motivação, e eu honrando não só essa aposta aqui hoje, eu honrei todas essas pessoas que se empenham, se motivam comigo, se inspiram nas minhas postagens, eu vim até aqui do jeito que estava, competi, me sagrar terceiro lugar no campeonato Mister Olímpico e tal, com certeza vai passar a motivar mais ainda as pessoas, por conta dessa lesão e falta de treinos, medicamentos eu estou longe do meu auge, longe do meu 100%, e mesmo assim vim aqui, apresentei um físico competitivo, em um nível bom, e além de tudo me diverti, com a minha esposa aqui, o Renato, o Maurição, a gente saiu agora já para comer, comemos, estamos felizes, damos só risada o tempo todo, e esse foi o mais importante, que a gente sabe, se não foi agora, tratando da lesão, trampando de novo, juventude no bagulho, vamos chegar chegando no próximo, não tem o que falar, contra fatos, não há argumentos, não tem chororô, chororô é para os fracos, chororou parou, já falava desde que eu apanhava na rua, chororou parou, é mais, então, o professor falou que a gente estava entrosado mais pela lateral, mas a gente tentou jogar pelo meio de campo, aí não se demos muito bem, mas aí a zaga estava forte, tentamos fazer o entrosamento, mas faltou o entrosamento, mas para o próximo a gente vamos se empenhar mais, curte e compartilhe aí, aguardem a próxima missão, que missão dada, missão cumprida, e vou levar os 500 quilos de alimentos lá para as pessoas carentes, espero que vocês estejam comigo, é nóis.